11 Truques Que Nenhum Garçom Vai Contar Pra Você Os donos de restaurantes querem não só a sua presença nos estabelecimentos deles, mas que você também peça os pratos que eles querem. Hoje, a gente vai lhe contar os truques que os gerentes de restaurante usam pra fazer você gastar mais. Já ouviu falar em marketing olfativo? Este método faz milagres e nós vamos explicar direitinho como e porquê. Um cardápio em que todos possam encontrar alguma coisa da qual gostem. Você já notou que existem pratos vegetarianos em quase toda a cafeteria? A escolha dos cardápios é feita para que ninguém saia com fome. Por isso, todo o menu tem alguma tendência, alguma coisa nutritiva para aqueles que realmente querem comer, algo leve pra quem não come muito e daí por diante. Música Quando tem música de qualidade tocando no plano de fundo, você acaba comendo muito mais do que se houvesse silêncio. A música clássica, por exemplo, faz os clientes gastarem 10% a mais. Tudo isso porque ela levanta a autoestima e eles têm a sensação de que são mais ricos e importantes. A música também pode ser usada para objetivos específicos. Canções francesas são melhores para vender vinhos, enquanto o pagode é o companheiro perfeito da cerveja. 10% de aumento no preço A maioria dos clientes não se importa de pagar de 7% a 10% a mais do que planejaram. É por isso que os molhos e outros adicionais das lanchonetes geralmente não custam mais que 10% do custo do prato. Cardápios compactos Cardápios com muitas opções acabam confundindo os clientes. O consultor de restaurantes Aaron Allen diz que, ao sobrecarregar o cardápio, você tortura o consumidor, fazendo com que ele não se sinta satisfeito com a ida ao restaurante por achar que não fez a escolha certa. As pessoas também tendem a pensar que o restaurante não consegue preparar tantos pratos com qualidade. É por isso que o melhor cardápio geralmente é aquele que só tem uma página. Atitude positiva dos garçons Os garçons sabem bem que os clientes gostam quando você puxa a conversa com um comentário gentil, mesmo se for só sobre o tempo. As gorjetas geralmente aumentam até em um terço quando este simples truque é usado. A lenda do restaurante Quando o restaurante tem um diferencial, ele se destaca em meio aos outros. Aqui vai um exemplo simples. Uma cafeteria tem um chefe especializado em massas que conhece o segredo dos donuts poloneses, enquanto outra cafeteria só faz os donuts. Muitos clientes não vão para esta, mas depois vão dizer que preferem os donuts dela. Uma oferta extra Você já reparou que quando você pede um café, o garçom pergunta grande? E balança a cabeça afirmativamente? Quando você se dá conta, já concordou com uma coisa que não estava na sua mente, mas aí já é tarde. Além disso, as porções duplas geralmente são chamadas de padrão, e as que são padrão são pequenas, e o que também aumenta o faturamento. Usando a reputação do chefe A reputação do chefe é uma coisa poderosa. Qualquer prato que seja a especialidade do chefe vai saltar aos olhos dos clientes, sem contar quando ele é servido pelo próprio ou própria chefe. Às vezes, os garçons até se vestem como chefes para impressionar os clientes. Marketing olfativo Os cheiros sempre influenciaram nossas mentes. Mesmo se a gente tiver um plano rigoroso, os cheiros podem mudar tudo. As fragrâncias de baunilha e canela aumentam a venda de sobremesas, enquanto o cheiro de bacon faz as pessoas pedirem mais coisas para o café da manhã. A lavanda geralmente é usada para fazer os clientes relaxarem, parar de se apressar e gastar mais. Livrando-se dos pratos sujos Os garçons sempre tentam retirar os pratos vazios da mesa o mais rápido possível. Claro, não é nada agradável ficar de frente para uma mesa repleta de talheres sujos. Mas tem outro motivo por trás disso. Assim, o cliente não vai pensar que já comeu demais. Se os pratos fossem deixados na mesa, formando uma pilha, o cliente pararia de consumir mais cedo. As artimanhas dos garçons Os garçons têm seus próprios truques para receber gorjetas maiores. Eles podem tirar um tempinho para trazer o troco na esperança de que você desista dele e vá embora. Ou trazem o troco em moedas ou notas sujas para que você nem queira pegar nelas. Na verdade, estes truques são mesquinhos e não são usados em lugares decentes. Você conhece outros truques que os restaurantes usam com a gente? Compartilhe nos comentários aí embaixo. Curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri